E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, eu acabei de concluir uma viagem que foi top demais, né? A gente fez aí uma viagem pra Florianópolis, onde a gente ficou em Jurerê. Foi aniversário do meu amigo Bruce, do meu amigo Rony. A gente chama ele de Bruce, mas o nome dele é Rony. É um homem confuso assim. Queria desejar os parabéns pra ele, mano. Foi top o aniversário dele, foi muito legal. E tipo assim, deu pra descarregar muita energia, galera, daqui de Londrina, daqui da minha cidade, nessa viagem. Eu gosto muito de viajar, porque viajar é um negócio assim que dá um pouco de paz interior, sabe? Não sei, rola uma parada diferente, um negócio assim que é outra vibe, sabe? Quando a gente viaja. E agora, eu já voltei aqui pra minha vida normal, né? Voltei aqui pro meu mundo. Tô aqui na salinha de gravação, né? Começando esse vídeo pra vocês. Já mostrei tudo aqui, né? Nessa nova etapa que a gente tá passando da mudança, né? Pra quem sabe aqui, aqui tá meus carrinhos, né? Não sei se quem tá assistindo esse vídeo já viu certinho, né? Todos os carros aí que eu já tive. Faltou o Onix, né? Óbvio, faltou o Onix. Todo mundo vai falar isso. Mas aí, nossos carrinhos, todos aqui, mano. E agora, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que sair daqui de casa. Vamos pegar aqui a nossa chave. Isso mesmo. Pega ela. Porque eu tô indo ali na casa nova. Aquela casa que eu comprei pro meu pai e pra minha mãe. Muita gente confundiu essa casa, né? Achou que quando eu mudei pra cá, era essa casa. Mas não. A casa em que eu comprei, a casa que foi um grande sonho realizado, tá em reforma, né? Tá em reforma desde ano passado, praticamente. E só agora que tá terminando. E foram instalados uns parapeitos de vidro lá. Umas paradas que eu quero mostrar pra vocês. E eu também preciso ir lá pra mim ver. E eu acho meio chato quando eu vou lá na casa. E olho, olho tudo assim. E acabo não gravando. Então, por isso, eu vou mostrar aqui pra vocês como que tá indo. Vocês vão ver como que falta bem pouco. Pra vocês terem uma ideia, eu já tô começando a fazer o orçamento de imóveis, mano. E que é bem caro pra vocês terem uma noção. Se eu não me engano, mais ou menos aí os móveis da casa lá. Tipo, guarda-roupa, pia do banheiro, essas coisas, galera. Tá dando uma média aí de 20 mil reais. 20 mil reais, mano. Então, tipo, vocês pensam. O negócio é salgado. E eu tô indo lá agora pra gente ver como é que tá ficando. Vou levar vocês junto comigo. Já deixa o like no vídeo. Se inscreve aqui no canal. Arrebenta o dedo no like, hein, rapaziada. Bora lá? Bora. Vamos pegar aqui a bruta. Mano, tá suja da viagem, hein, rapaziada. Mano, não sei se vocês vão conseguir ver. Mas, meu amigo, tá uma baguncinha isso daqui, mano. Vamos dar partida nela? Primeira partidinha do dia, mano. Na Amarok, naquele pique. Ladies and gentlemen. Vamos fechar aqui, mano. Mano, tá uma zona isso daqui, velho. Eu abri a lente aqui porque eu vi que tá dando uns tibiscadinhos na imagem. Eu acho que isso aí é coisa do iPhone, mano. Realmente, né? Gravar do celular vai ser um negócio que provavelmente vai demorar, assim, a ser 100% top, né? Eu acho que eu vou comprar outro celular hoje pra mim, rapaziada. Acho que eu vou comprar o iPhone 12 porque o meu celular tá todo quebrado. Eu já mostrei em outro vídeo. Ele caiu comigo andando na todei. E, mano, ele tá todo quebrado, velho. Tá todo destrinchado. Eu vou precisar comprar um celular novo porque esse aqui já andou dando uns bugs e eu tô achando que ele vai quebrar, mano. A qualquer momento, então, acho que eu vou pegar um outro celular. Até porque eu gostei de gravar na viagem com o celular. Eu achei, tipo assim, bem legal, mano. E eu acredito que a qualidade do vídeo não fica tão ruim. Deixa aí pra mim. Vocês acham que fica ruim, mano? Comenta aí se vocês acham que fica ruim ou não. Eu acho que, mano, que fica legal, tá ligado? Eu acho que fica legal. Ó, acabei de chegar aqui. Mano, eu preciso tirar esses negócios aqui urgente. Mas a frente aqui, ó, tá bem legal, rapaziada. Aqui já tá bem pra frente mesmo, né? Esses detalhezinhos aqui, ó. Olha que bonito, mano. Bem legal esses detalhezinhos aqui, né, mano? Com a desativa do zoom aqui do iPhone. Tô gostando, né? Confesso pra vocês, tô gostando de fazer vídeo pelo iPhone, né? Tipo, é bem legal, mano. É divertido. Vamos ver aqui. Abre aqui. Nossa, tô ruim de buraco, hein, mano? Ainda tô sentindo o buraco da chave, mano. Ó, aqui estamos na sala. Essa aqui é a sala da casa, né? Falta o quê aqui? Acho que falta uma luz aqui no meio, né, rapaziada? O que vocês acham? Nossa, aqui, mano. Tá indo o negócio, cara. Essa aqui, ó, é a sala, né? Tá dando uns picos aí de luz, mas acho que vocês entendem. Ó, banheirinho de visita, né? Falta o armário dele. Ó, aqui é a sala de jantar, tá ligado? Cozinha, mano. Tá suja, né? Tá precisando de uma limpada, né? Tem algumas coisas aqui, ó. Mas, ó, tá indo bem legal, mano. Bem legal. Isso aqui vai ser o futuro cineminha, tá ligado? Ó, tem uma portona aqui. Marouca. Isso aqui tá certo, essa porta, mano? Essa abena, você fecha ela, ela cai aí. Aí, ó, a portona, rapaziada. Bem legal, né? Quero mostrar pra vocês aqui também, no fundo. Acho que da última vez eu não mostrei aqui na lavanderia, gente, que é. Mas, ó, tem uma lavanderia, mano. Minha mãe curtiu muito. Aqui vai o armário, né? É assim que tá ficando, rapaziada. Ó, aqui a lavanderia, né? Uma partezinha assim, mas de boa, tipo, uma partezinha assim, pra minha mãe dar um talento nas coisas e tal. E aqui, ó, temos a garagem, né? Olha a garagem, mano. Que bonita, velho. Ó, tem um buraco ali, mano. Os caras aqui contratem pra fazer obra. Mano, peço pra tampar aquela ali desde o começo, rapaziada. Eles não tampam, mano. Bom, complicado, mano. Tipo, a gente pagou pra fazer aqui a reforma, tá ligado? Mas várias coisas, mano, não foram feitas. Várias coisas, várias coisas que foram cobradas, tá ligado? E aí, gente, vai cobrar sim, mano. Vai cobrar, tá ligado? Vai cobrar. Quer ver o que pensa, né? Que tá cobrando alguma coisa. Eu sei que, ó, vamos subir pro quarto aqui pra vocês verem, mano. Ó, escada, escada, escada. Mano, meu futuro quarto, velho. Ó, meu futuro quarto aí. Tem várias luzes aqui, mano, ó. Até na cabeceira aqui, ó. Cabeceira não, é um guarda-roupa isso aqui, mano. Tem luzes até aqui dentro, ó. Olha que louco. Banheirinho, pá. Os ledzinho aqui, ledzinho ali. Vamos ser sincero, tá ficando nervoso esse quarto, né, mano? Então vai ser o meu quarto, mano, na casa. E, ó, os parapetos aqui. Só que ainda tá sem vidro. Olha aí que tá sem vidro ainda, mano. Vai ser colocado aqui, ó, de fora a fora, né? Os parapetos aqui, ó. Pra colocar de fora a fora. A piscina tá judiada porque a gente esvaziou. Por conta daquele probleminha ali no muro. Vocês tão vendo que esse muro aqui, que é do vizinho, mano, ele tá caindo, tá ligado? Olha a divisa ali, ó. Tá vendo, rapaziada? Vocês conseguem ver certinho? Ó, tá caindo legal, mano. Então, esse muro aqui é um problema. Mas eu acredito que seja um problema assim que dê pra resolver. Vamos dar uma olhada lá pra baixo. Lá lá embaixo, mano. Quero ver como que tá indo lá pra vocês verem melhor aí. Porque, se eu não me engano, tem parapeito de vidro lá embaixo também. Você que já colocou, preciso ver. Preciso ver. E hoje eu trouxe vocês junto comigo aqui pra ver isso também. Vamos abrir aqui. Tem mais uma porta, mano. A casa é enorme, né? Ó, parapeito de vidro aqui também, ó. Né? Vamos colocar os vidros aqui. E vamos ver essas escadas. Mas não tá bem sujo. Não precisa limpar. Vamos ver essas escadas aqui. Opa, vamos abrir aqui. Ó, aqui embaixo, galera, tem esse banheirinho, né? Dá até pra tomar um banho aqui embaixo. E aqui, essa é a futura salinha de gravação, né? Ela tá toda pintada aqui. Ela tem as luzes aqui também. Olha que legal que ela fica, mano. Fica bem louca, né? Fica bem da hora mesmo. E aqui, ó. Os parapeitos estão aqui, ó. Esses aqui mesmo. Só faltam agora os vidros deles, tá ligado? Vai colocar os vidros ali e vai ficar bacana. Daí vai dar um destaquezão assim na cor deles, né? Ó, tem aqui também. Aqui. Aqui do lado. E olha o muro ali, rapaziada. Esse muro é sinistro, mano. Vai lá. Vixe Maria. Aqui embaixo, eu acho que eu já tinha mostrado pra vocês. Só que tava um monte de lixo, né, mano? E eu tive que pedir pra tirar, tá ligado? Outra coisa, né, mano? Eu tive um problema aí com o pessoal da obra, tá ligado? Porque eu lembro que quando eu pedi pra tirar o armário velho que jogaram aqui, tá ligado? Foi cobrado, mano. Foi cobrado bem caro, galera. Foi cobrado tipo assim. Um absurdo, mano. Um absurdo, tá ligado? O cara que cobrou isso de mim, mano, ele não quis levar, tá ligado? Ele cobrou pra quebrar e jogar aqui. Mas ele não quis tirar, né? Comenta aí se fosse com vocês. O que vocês iam fazer, tá ligado? Comenta aí. Mas ó, tá vaziozinho aqui agora, mano. Tive que fazer o corre, mas deu certo, né? Isso aqui o pessoal não levou porque é gesso, né? Gesso velho. Mas é um fundão aqui. Maroto, mano. Maroto, maroto, maroto. Isso aqui é fácil, mano. Isso aqui é fio, tá ligado? Dá até pra vender como cobre. Olha aí pra vocês verem a vista aqui do fundo como é que é, mano. Aí tá dando uns retoques ali, né? E vai ficar daquele jeito, mano. Vocês viram aí como é que tá ficando, né, mano? Tá ficando legal, né? Ó, aqui é um quartinho. Provavelmente vai ser alguma coisa assim mais pro... Prouso também. Minha mãe acha que pode ser um negócio pra tipo um spa. Um spa, um salão, não sei. Eu acho que pode ser, mano. Eu acho que seria uma boa, hein, mano? Chamaram um arroba aí de um barbeiro, tá ligado? Pra ele vir fazer a barba pra mim aqui em casa. Ih, isso é top, hein, rapaziada. Eu acho. Isso aqui, ó. Vamos apagar essa luz aqui. Eu já tô partindo, né? Visitamos aqui pra gente ver o jeito que tava indo. Daquele jeito. E agora é fazer mais orçamento, galera. Da parte de imóveis. Porque igual comentei com vocês, o primeiro orçamento ficou bem caro, mano. Mas, tipo, eu não sei se ficou caro porque fizeram ficar caro. Ou se porque é caro mesmo. Eu acredito que é porque é caro mesmo. Então, tipo, eu vou dar mais uma pesquisada. A gente precisa fazer mais orçamentos pra pegar e saber se o preço que estão pedindo lá tá caro, se não tá. Mano, isso aqui é um rolo. Eu sei que, tipo assim, vai usar mais ali que eu falei. Vai aqui também, ó. Uma estante nessa parede. Tá ligado? Vai uma estante aqui nessa parede. Vai bastante coisa, mano, né? Aqui, ó, nesse banheiro que eu mostrei pra vocês. Dá um armário ali que tá faltando. Lá no meu quarto tem a parte do guarda-roupa, a parte do banheiro e a parte ali do quarto também, que tem uma parte que tem que fazer o móvel. Aqui, ó, vamos fazer também. Vai ter, tipo, uma tábua de passar aqui, né? Pra ficar na lavanderia. E aqui na lavanderia vai ter que fazer aqueles armários. Esse aí é o progresso que tá indo da casa. Tá indo dessa forma. Realmente, ó, um negócio, mano, cansativácio. Mas eu acredito que já tá chegando no fim, né? Até porque agora que a gente já pintou a casa, já fez várias coisas, ele tá retocando ali algumas partes da pintura que não ficaram boas. Vai ficar top, mano. Vai ficar top, tá ligado? Sobrou até piso aqui, ó. Tô pra usar esses pisos, mano. Esses pisos é caro, enfim. Rapaziada do céu, mano. Tá arrumando os pisos, mano. Você é louco, velho. Quantos que é esse aqui, mano? Sobrou, velho. Sobrou três caixas de piso. Meu Jesus, mano. Quanto será que custa um piso desse? Dá pra nós vender, né? Colocar gasolina na moto. Vai achando. Deve ser barato, sei não, mano. Dá pra vender e colocar gasolina na moto mesmo, mano. Galera, minha visitinha de hoje aqui já foi feita. Agora eu vou fazer o que eu falei pra vocês. Eu preciso ver mais o orçamento aí da parte de móveis. Fazendo os móveis vai ser legal. Já dei uma olhada aqui pra fazer um sofá aqui pra casa aqui. Um sofazão, né? Eu acredito que um sofá aqui de um metro e pouco por quatro metros. Eu acredito que fique legal. Aí depois tem os móveis, tem mesa, tem poucas coisas assim. Que aí, mano? Acho que já vai dar até pra começar a mudança. Vou mandar pintar também esse portão. Porque eu mandei fazer um outro. Ó, tá vendo que agora é todo fechado, galera? Antes eu não mostrava aqui pra não revelar a rua pra vocês, né, mano? Infelizmente, eu não curto muito mostrar aí o meu endereço no YouTube. Eu não gosto. Ó, fechei o portão. Agora a gente vai ter que pintar ele, né? Pra ele ficar bonitão, ficar igual. Esse aqui tá bem feio, né? Esses aqui tão pretos, né? Porque é a cor que o cara traz na hora que você vai lá e contrata. Acho que preto é uma cor meio que padrão. Então, por isso que é preto. Mas eu acho que vou pintar isso tudo de branco, mano. Vai ficar bem legal. Bom, galera, vou fazer o seguinte. Vou lá pra casa. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Deixa o likeão aí que me ajuda demais. E fica ligado no canal que logo, logo tem vídeo novo. Tá saindo vídeo aqui todos os dias. Saiu meio-dia, o outro seis horas da tarde. Então, não perde aí os vídeos que a gente publicar aqui no canal. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! Fui!